Fala meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu fui chamado aí pela 2Gaming, né, aqui em São Paulo pra poder ir no evento que teve do Stalker e eu pude jogar o Stalker aí por uns 30, 40 minutos, mais ou menos. Eu pude jogar um pouco do jogo e eu quero falar um pouquinho se ele melhorou, porque eu joguei ele na BGS, se não me falha a memória do ano passado, eu fiquei bem preocupado com a situação do jogo, né, e claro, eu sei como é que tá o cenário do game em relação ao que tá rolando, né, com o jogo, o cenário da... é um jogo ucraniano, né, então por si só vocês já sabem que não estão num cenário muito favorável e você vê que, pô, os caras ainda querem desenvolver jogos nesse cenário que tá rolando realmente mostra a paixão de desenvolver jogos, eu acho isso muito legal, é um jogo que parece ser um jogo feito com carinho pelos desenvolvedores e por paixão dentro dos cenários da limitação deles de guerra ali, né, e eu fiquei bem preocupado na época que o jogo tava muito bugado. Mano, eu entrei no jogo, isso na BGS do ano passado, tá? Eu entrei no jogo, tinha uma cena ali do jogo que o meu personagem simplesmente afundou no chão, tipo, 5 segundos de jogo, e aí eu tive que recarregar o 6, sem contar a otimização, tava horrível, né, e agora o jogo melhorou, sim, em alguns aspectos. Lá no Tuitão, né, inclusive me sigam lá se vocês não me seguem, eu perguntei pra galera se eles tinham algumas dúvidas, né, e eu pedi pra galera mandar essas dúvidas pra mim, e aí eu vou tentar responder na medida do possível ali, com base nesses 40 minutos que eu joguei, e vou falar também, óbvio, da otimização, bug, se melhorou, se ainda tá bugado e tal, sobre o game, né, então vamos falar disso aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora. Galera, um anúncio muito bacana aqui, porque durante 5 dias vai ter a imersão back-ending da Alura, 5 dias de aulas gratuita pra você. Quando você olha um site, existem muitas coisas sendo feitas no fundo daquele site, sejam requisições, acessos e etc. Esse é o back-ending, isso demanda muitos profissionais. E nessas aulas aqui, gratuitas da Alura, você vai aprender sobre o back-ending utilizando o Node.js, junto com a ferramenta de A da Google, que é a Gemini. Nesses 5 dias de aulas que você vai ter de back-ending e muita programação, você ainda vai desenvolver um projeto pra você poder adicionar no portfólio, no final ali, utilizando essas tecnologias. Lembrando que essas aulas são gratuitas, você vai ter acesso às lives, a discussões no Discord e ajuda se assim você precisar. E isso pode te ajudar tanto a começar a sua carreira ali na área tech, tanto quando dá uma alavancada ali e você formar mais portfólios aí pra você. Então se junte à maior escola de tecnologia do país e clica aí na descrição pra você verificar esses 5 dias aí de back-ending que vai rolar na Alura. Dá uma olhada lá porque vai ser brabo o negócio, hein. Então galera, a primeira coisa é que sobre história, eu não posso falar nada e mesmo se eu quisesse eu não saberia falar porque eu pulei a história toda. Porque como era o tempo mais limitado, eu falei, eu quero jogar. Eu saí esquipando a história, mas depois eu vejo a história do jogo quando o jogo sair, que eu for jogar com calma, né. Eu não joguei os outros Stalkers também, então eu vou falar com base nesse Stalker que eu joguei. Não sei dos outros, não conheço os outros. Quer dizer, assim, vi algumas coisas, eu vou até ver a história, tô querendo jogar os antigos, mas por enquanto eu não conheço nada dos Stalkers, tá. Então, eu vou falar com base no que eu joguei aqui, sem comparar com os outros, né. Então, vamos lá, pegar algumas perguntas aqui, né. O Sinks, nosso querido Sinks aí, mandou perguntando se precisava jogar o primeiro. Eu, como não joguei os primeiros, eu não sei, mas eu tinha visto uma entrevista há um tempo atrás do desenvolvedor falando que não precisava. Dava pra você jogar tranquilo sem ter jogado os primeiros. Mas, pelo que eu vi, tem resumos muito bons na internet aí, então acho que vale a pena assistir pelo menos os resumos, né. Talvez possa ser interessante. Bem, muitas das perguntas... Tem uma pergunta aqui, engraçada, mas não tem nada a ver. Muitas aqui das perguntas são de desempenho, tá. A build tá melhor que da BGS, o Henrique perguntou aqui. O Alan perguntou a mesma coisa, como tá o desempenho. O Daniel perguntou como tá gráficos e jogabilidades. Enfim, né. Muita gente perguntou sobre isso. Então, vamos lá. Cara, sim, tá bem... Assim, eles tiveram que adiar o jogo várias vezes, então, eventualmente, o jogo tá melhor. Tá muito, muito melhor que a build da BGS, tá. Infinitamente melhor. Pô, da build da BGS eu já cheguei afundando no chão. Óbvio que isso aqui não aconteceu nessa build. Eu não sei se essa build que eu joguei, inclusive, vai ser a build final. Eu acho que ainda vão ter alguns ajustes. Tá, então tá muito melhor em questão de bugs. Mas, mas, ainda tive bugs, tá. Assim, o bug mesmo que eu tive foi em questão de áudio. Que, do nada, o som do disparo das armichas não saía. Não ficava... Quer dizer, saía e ficava tipo... Parecia que eu tava com o silenciador. Ficava pss, pss, pss. Barone meio esquisito. Aí, quando eu apertava ESC, né. Que entrava no menu de pausa e saía. Voltava o som. E depois, voltava a ficar com esse som pss, 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 baixinho. Eu não sei se era quando eu trocava elas, as armas. E isso acontecia. E aí, eu tinha que apertar ESC e voltar. E aí, o som voltava. Senão, eu não conseguia ouvir o som de disparo. Ficava pss, pss, pss. Ficava muito baixinho. Tá, então, era um bug áudio, de áudio. Que tava acontecendo, tipo, recorrente no jogo. Tá. Agora, em questão de desempenho. Que foi uma questão que eu tive alguns probleminhas. Eu, particularmente, não sei quais eram as máquinas que estavam rodando lá. Era PC. Mas não sei qual era a configuração das máquinas. O jogo, ele tava rodando no padrão. Tá. E quando a gente tentou mudar pro Ultra pra testar. O jogo ficou a 10 fps naquela máquina lá. Mas eu não sei qual que era o hardware. Eu tô bem curioso pra saber, mas... Eu não consegui ver. Não consegui perguntar qual que era o hardware das máquinas lá. Vou ver se eu consigo pesquisar com base no local do evento. Que é um local que essas máquinas são fixas onde a gente foi. Vou ver se tem algum site com alguma especificação. Como se tiver. Eu coloco aqui na tela pra vocês. Mas se não... Não vou colocar. Mas... No padrão, o jogo tava rodando beleza. Tá. E não tava no Ultra. E no padrão, eu achei o jogo muito bonito. Tá. Então, cara. No Ultra, esse jogo deve ficar lindo. Mas... Minha aparência tá pesada. Porque as máquinas ali são máquinas que são aquelas máquinas bonitas. Eu acho que elas não são máquinas ruins. Né. E o jogo no Ultra não rodava. Ficava injogável. Tipo, ficava realmente injogável. 10 fps. Mas no padrão, rodou. E... O jogo bonito. Achei ele bem bonito graficamente. Os detalhes do cenário. É um jogo bonito. E consequentemente pesado. Tá. Eu tava vendo até as especificações técnicas dele. São especificações técnicas um pouco, assim, elevadas. Então, é um jogo que é pesado aparentemente. Tá. E, em questão dessa otimização, eu tive um outro problema nesses PCs. E não foi só no PC que eu tava jogando. Foi todo mundo ali. Experienciou isso. Que de vez em quando, o jogo dava... Não sei... Não sei o que chama de stutter, né? Stutter é uma estraladinha. Mas ele... Lagava mesmo. Caía, tipo, pra... Ficava com 10 fps. Tipo, o personagem travava, assim. E ficava 5 segundos, assim. E aí voltava ao normal. Aconteceu em alguns momentos do jogo comigo. Pra ser mais exato. Nessas meia horinha que eu joguei aí. Umas 4, 5 vezes aconteceu isso. Não sei se tava carregando alguma coisa. Não sei o que tava acontecendo. Mas o jogo tava um travadão, assim. Tá. Então, esses foram os problemas de performance que eu tive com o jogo, tá? O que eu posso falar sobre isso? É que... Ainda vão ter correções, né? Aparentemente. Até o jogo lançar. Faltam 5 dias. Mas, né? Aparentemente terão algumas correções. Eu acho que vão melhorar. Mas que é um jogo que... Eu acho que o público vai entender. Porque é um jogo que tá sendo desenvolvido num cenário guerra. Ali da Ucrânia. Então, é um jogo que eu acho que o pessoal precisa ir com a mentalidade que, ó. Vou ter alguns problemas técnicos com esse jogo. Aparentemente nada injogável aqui. Mas, é um jogo que o pessoal dá pra pensar assim, ó. Vou ter alguns problemas técnicos, provavelmente. Alguns bugs. Que vão sendo consertados com o feedback das pessoas com o tempo. Eu acho que o público aceita isso pelo cenário que é o Stalker. Mas, eu preciso alertar que é um jogo que vai ter isso. Provavelmente você vai deparar com vários bugs no lançamento. Espero ter errado. Mas, eu acho que isso é meio impossível de não acontecer. Né? Vista aí os problemas do jogo. Eu vi muita gente falar que os Stalkers antigos também eram bem bugados, né? Não sei. Mas, isso não quer dizer nada. Então, se você quer jogar o Stalker, tem essa mentalidade. Tem que ter um pouquinho de paciência com esse jogo. Porque, provavelmente, ele vai ter esses bugs, né? Aí, vai de você. Se você quer jogar, ou você quer aturar esses possíveis bugs. Ou você vai querer esperar, né? Aí, vai de você, né? Mas, é um jogo meio exceção dessas regras, né? Porque, né? Repetindo aqui novamente. O jogo tá sendo desenvolvido meio que a guerra da Ucrânia ali. Então, eles tiveram problemas e tal. É um cenário mais difícil, velho. Vai. Então, eu acho que a galera tem um pouco mais de paciência com ele. Mas, eu preciso alertar sobre isso, né? Óbvio. Porque, vai de pessoa pra pessoa, tá? Feeling da gameplay tá bom? O Ashton perguntou aqui pra mim. Responsível, responsivo, fluido, etc. E o Lixeira do Frost aí, comentou também. A dificuldade tá alta. Os NPCs, R$100,00, vivo. O jogo tá muito bugado. Se eu respondi, gostou, tá? Tão bastante aqui, gameplay fluida. E, tinha uma galera perguntando sobre metro, né? Sobre, parecer metro. Cara, esse jogo, ele me dá, assim, uma pessoa que nunca jogou Stalker. Ele me dá uma vibe meio metro, mas também fallout. Uma vibe muito fallout. Né? Porque você tem os NPCs, você tem as escolhezinhas dos NPCs. Aquele menu que você pode perguntar mais coisas pros NPCs. Me deu uma vibe bem fallout esse jogo, cara. Até meio que, às vezes, o estilo da câmera, quando você vai falar com o NPC. Eu tive um feeling bem fallout jogando ele, pra falar a real. Sem contar que é um cenário radioativo, pós-apocalíptico ali da vida, né? Então, ele me dá uma vibe muito fallout, tá? Agora, a respeito da gameplay e da dificuldade. Sim, é um jogo difícil. Ele tinha três modos de dificuldade pra escolher. Eu escolhi o modo padrão. E é um jogo que, com poucos tiros aí em conflitos, você pode ir de arrasta. Mano, eu também acho que um, dois tirinhos e minha vida quase acabou. Então, assim, é um jogo difícil. E eu gostei disso. Então, é um jogo que qualquer coisa no mundo tem potencial de te mandar de arrasta. Se você não tomar cuidado, tá? Então, ele tem uma dificuldade bem elevada. Eu acredito que, no mais difícil ainda, deve ser um negócio tenebroso de dificuldade, mano. Acho que deve ser hit que é a maioria das coisas aí. Então, é um jogo um pouco difícil, sim. E, em questão também de outras coisas, é que o jogo, ele não te dá muita mão pra nada. Então, ele tem, assim, no início do jogo, ele fala algumas coisas. Ah, aperta tab pra abrir os negócios. Aperta tal botão pra abrir os itens. Ele meio que fala isso. Mas, o jogo meio que te deixa cega de muitas coisas, tá? Eu, por exemplo, tava tentando ligar a lanterna. Mano, como que liga a lanterna disso aqui, mano? O jogo não falou pra mim em nenhum momento. Tive que matutar lá e descobrir como liga a lanterna. Depois eu descobri que era só utilizar o click do scroll do mouse, né? Mas, o jogo não te dá muita mão pra muitas coisas. Ele meio que te joga e você fala, ó. Vai lá, campeão. Se vira, né? Teve um momento, por exemplo, que eu entrei num lugar e tinha um bicho. Era um bicho invisível. Não é um... É porque tem um bicho que também ele fica invisível e aparece pra te atacar, né? Que é um bicho que tem um bocão. Não sei o nome dele. Mas, tinha um outro bicho invisível no lugar que eu entrei que ele me tacava objetos. Eu só vi os objetos voando e... PÁ! Eu tomava quase hit kill com os objetos. O que é isso, mano? Sai correndo do lugar ali. Então, é legal. A dificuldade é boa. Achei a gameplay bem funcional. Boa, funciona bem. Divertido ali, né? A forma de você jogar o jogo. A movimentação do personagem andando e tal. Achei boa. Eu só senti falta que, até onde eu joguei, eu não vi se dava pra fazer isso. Eu tentei apertar o botão, que geralmente é, que é quando você tá num cover, você fazer isso aqui. Jogar pro lado ali, né? No Tarkov, acho que você faz isso. Inclusive, os menus dele me lembram o Tarkov. Você pode fazer isso, né? Não tem. Então, seria algo que eu senti um pouquinho de falta. Mas, não sei se às vezes é um botão que eu não vi ali, tá? Enfim. Pelo que eu joguei, foi isso que eu consegui ver. Eu joguei o prólogo um pouquinho do começo do jogo e não deu pra ver mais além disso, tá? Que foi gameplay e tal. Não sei se tem mais coisas aí de mecânicas e tal. Provavelmente tem, né? Tem a comida no jogo que você come, você pode comer e tal. Mas, basicamente, essas daí são as minhas impressões sobre o Stalker 2, tá? Me parece um jogo legal. Eu gostei da dificuldade, eu gostei do fato dele não colocar, tipo, não te ajudar tanto assim, se vira aí, mano. Você tá nesse mundo aí e você se vira, né? E uma dificuldade elevada. Eu gostei disso, tá? Então, vamos ver como é que vai ser. Torço pra que esse jogo dê certo. Tomara, né? Que ele não tenha tantos bugs, né? E os bugs que tiverem sejam bugs rápidos de arrumar. Vamos torcer pra isso. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, beijo, abraço. Beijo, papo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.